E em todo o Brasil, 63 universidades federais estão em greve há 110 dias. Os servidores protestam principalmente com os cortes feitos pelo governo federal em investimentos na área da educação. Aqui em Sergipe, hoje pela manhã, servidores da UFS fizeram mais um ato unificado. Ocuparam a reitoria da universidade em São Cristóvão e protestam contra um pacote de medidas anunciado pelo governo federal na última segunda-feira. Os servidores da UFS ocuparam os corredores que dão acesso à reitoria da universidade no campus de São Cristóvão. Os servidores técnicos administrativos das 63 universidades federais estão em greve há 110 dias. Daqui a mais 10 dias, essa greve vai se igualar à maior greve da história das universidades no Brasil. Na nossa leitura, houve uma regressão nas negociações em razão do anúncio de um novo pacote de medidas pelo governo na última segunda-feira que, lamentavelmente, vão contribuir ainda mais para a crise no serviço público. São 1.200 servidores parados, além dos professores que também estão em greve aqui e em mais 29 universidades federais. Os manifestantes querem reposição de 27,3% nos salários referentes às perdas dos últimos cinco anos. Querem redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e exigem contratação de mais servidores. Mas, nesse último ponto, o governo já avisou no início desta semana que não haverá concurso público. O novo pacote compreende o congelamento de concursos públicos. Não haverá concurso público em 2015 e 2016. Compreende também o fim do abono permanência, o que vai levar a muitos trabalhadores, na iminência de se aposentar, a pedirem a aposentadoria, deixando postos de trabalho desocupados. E compreende também o postergamento do reajuste de 5,5% de janeiro de 2016 para agosto de 2016. A assessoria de comunicação da UFS disse que os servidores ocuparam a reitoria de gestão de pessoa da Universidade Federal, mas não houve nenhuma conversa direta entre o reitor e os servidores. A assessoria disse ainda que o grupo já começou a desocupar o local.